Música Pisa, categoria verde 3 25, a emoção maior para vocês Aí é desses 3 da pista Vamos acompanhar aí a chegada dos pilotos Mais uma categoria em andamento Diego Pique já assumindo a ponta ali O Eliseu, Paulo Jardim Pilotos confirmados aí Pela versus 3 Aí o Diego Pique e o Eliseu Música 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 Percebendo ali a bandeira azul Paulo Zanin vai chegando Ela tem que dar ultrapassagem Já virou para o pai O piloto da cidade Pedro Juan Cavaleiro O Eliseu da cidade Rio Verde Roberto Pagnarela Da capital do Rio Grande O piloto da cidade Pedro Juan Cavaleiro Aí, seu ponto aparente Agradecendo o piloto da temporada Que está andando hoje aqui O Paulo Zanin Nesse momento está passando Por quê? Diego Ficke apresentou o problema da moto Carta-feita Sumiu a ponta O Paulo Zanin Quando anda a prova Sumindo a ponta Paulo Zanin E abrindo a última volta O piloto da cidade Aqui na Uana Aí vem o piloto Oito e meia Já já vem aí As mini motos Também participando Da quarta etapa Do campeonato Estadual Sumatogrosense Aqui na cidade Carapó O piloto do melhor 3 Passando aí E recebendo a placa De uma volta Todos os pilotos E o líder da prova Piscina Esquerda Desipando a chegada Vem aí Paulo Zanin Já levanta O próximo esquerdo Comemorando Vem aí O líder da prova Da princesinha do sul Se for Marcando o código de P1 Pera VX3 Está aí Paulo Zanin Passando e cruzando aí Agradecimentos aos céus Está aí o Eliseu Também passando Roberto Pangaré De Pangaré Na cidade de Campo Grande Está aí a maneira barbosa Na cidade de Dourados Na cidade de Pedro Juan de Cavaleiro No Paraguai Vem lá Com toda a calma do mundo Vem lá pra cruzar Está aí o pessoal de Dourados Quando aqui na quarta etapa Assuma tem um docense Do campeonato estadual Assuma tem um docense De Veracross Está aí um a um Os pilotos vão passando Aro e aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri